Fala galera, beleza? Vem a J Play Cenário para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Rocket League E hoje eu estou trazendo pra vocês novamente o meu amigo Matheus Oi galera Isso aí galera, e hoje a gente vai gravar um vídeo de Rocket League Além disso galera, vai ser muito legal Porque a gente melhorou muito, né Matheus? É, se eu roubar no gol eu vou sair Aí galera, bora lá Matheus vai iniciar uma partida aqui pra gente Galera, e eu vou mostrar pra vocês os carros que eu ganhei Eu tenho esse aqui, ó, é muito top ele Eu tenho várias texturas pra ele Assim como eu tenho esse, que eu também tenho várias texturas pra ele A destiorização e o de pontinho Mas depois, né, eu mostro pra vocês Já o Dominos galera, eu tenho mais, eu gosto mais, é daquele lá de cobra Sabe, eu tenho esse aqui importado também Sabe, esse aqui que é o Pixel Pixel Point Mas eu prefiro o da cobra, sabe? É muito melhor, muito top Além disso galera, olha as rodas que eu tenho Galera, as rodas que eu tenho São muitas E muito boas E eu já entrei Matheus Bora lá Bora lá Matheus E pra quem não sabe galera Eu sou o goleiro ídolo agora, né galera Eu sou o goleiro ídolo Assim como eu sou o artilheiro O artilheiro ídolo também, né Mas o aéreo eu sou profissional, né Ídolo ainda não cheguei muito nesse ponto aí do negócio profissional Do ídolo Boa Matheus Eu ia na bola, não era pra roubar seu gol Não, era só pra garantir que o gol ia ser feito Aí ó, tá vendo aí Aí eu fui aí, ó, tá vendo? Só pra... Entendeu galera? Então sim, bora Bora lá Sai daqui carinha Meu Deus Ele fez gol? Não, o cara é burro demais Ele fez um gol daqui ó Aí tá Passei Olha seu cabelinho galera Já tá 1x0 pra gente, né Aí a gente é só manter e fazer mais os gols Ó, pega Não, 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 não Que isso, o que que eu fiz? Eu também curei, tá de boa, tá de boa É, o que que eu fiz? Nossa, eu pulando Cara, eu tava... eu tirei a mão do W assim, tipo Eu pensei que era pra eu ter feito aéreo, sabe Mas não era pra eu ter feito aéreo Era pra... Pra eu ter ido... De... Ah, era pra eu ter ido assim, ó Sabe, assim, desse jeito Não assim, não assim, ó O que que eu fiz agora? A gente tá me empurrando aqui Passei? Eu não tô... eu não tô... Nossa, esse cara é bom, tá? Eu... como eu virei goleiro ídolo É muito top, assim, cara A gente vai... a gente vê que a gente tá evoluindo Aí fica muito top Esse cara é bom Aí, ó, tá vendo? É dessa maneira que eu... que eu fui ali Vai, Matheus, vai, Matheus, vai Se você conseguir Tá de boa, tá de boa Eu recupero aqui Bora, galera Nossa, galera Teve uma confusão também lá No... no Rocket também, cara Deu a maior treta no Rocket lá Por causa... O Alan Zoca, ele é um ótimo streamer, né Aí ele tava vencendo lá de 5 a 1 dos caras Falou assim Se eu perder Eu paro de fazer live durante uma semana Foi lá e... dito Ele perdeu Os caras viraram o jogo O Alan Zoca perdeu, né Ficou desacreditado Ficou sem fazer live durante uma semana Ah, poxa A bola grudou nos caras ali Lá ele Lá ele, né Bora, galera Foi mal ele, Matheus Foi mal, foi mal Foi de boa Bora, galera É isso Um gol do VJ Place Bora Bora lá Eu quero mais é que o Matheus seja MVP da partida Bom, golaço, golaço Bora Sim, bora Bora, bora, galera Estamos vencendo de 3 a 1 E olha Esses caras, eles não são... Eles não são assim, né Pra... pra brincar, não Nossa, eu tô arredando aqui Hum... Bora, galera Tão que mostrar pra vocês a minha verdadeira habilidade Em campo E eu mostro mesmo, galera Se eu for ruim, eu mostro também Não tenho vergonha, não Ai, cara, me empurrou E eu fiz, não Eu fui Ui Eu errei Fui Neymar Como tem aquele ditado, né Errei Fui Neymar Boa, Matheus Eu tiro Ah, não Cara, o que que eu fiz Quando era pra eu ter dado o aéreo Não foi o aéreo Que delito Não, eu não me tiro Não Tá, tirei Ah, não Qual foi? Qual foi? Bora Cara, a gente ainda tá vencendo Nossa Ai, seu Nossa Se eu tivesse Ah, cara Se eu tivesse com o boost ali Ia só dar um tapinha na bola Ela ia sair Ai, que lindo Que lindo Que lindo, cara Olha o meu boost O meu boost é de somzinho, galera É de somzinho? Não, é de som É de som Do símbolo do som Eu tô falando o meu O seu O seu é de quê? O seu Eu tô De homenagem Eu gosto Vai, Vitor Vai, vai, vai Vai Se você quiser Você poderia ter ido Você sabe, né? Não Ele não pode cortar Eu não vou deixar Boa Isso Bora MVP Bora Matias MVP Quando eu não terminei de mostrar minhas rodas pra vocês Agora eu vou mostrar Todas as minhas rodas que eu tenho pra mostrar pra vocês Eu vou mostrar Ah, eu quero ir com esse carro Eu quero muito ir com esse carro Ele é muito top, cara Eu quero muito ir com esse carro Nossa, cara Meu Deus Cara, eu tenho muita, muita roda boa Assim, essa aqui Ela era só pra comprar, né, Matheus? Essa roda era pra comprar, né? Mas eu ganhei de graça Bora Batele de time A gente não pode perder Então eu só tô conferindo as mãos Nossa Combinou muito as rodas As rodas combinaram comigo Combinaram com a cor do carro, né? Com a cor do polo Foi mal Muito mal Muito mal Boa Que? Ui, ó Olé Olé No cara Em nós dois A bola deu olé Em nós dois Gol do cara Foi gol dele Como? Não apareceu o negócio que ele chutou? Não apareceu o negócio que ele chutou Sinceramente Ah Não foi ele que chutou Foi ele que chutou Mas não apareceu que ele chutou Aí, ó As rodas Elas combinaram muito com o carro Qual foi? Olha os caras, meu Olha os caras Boa, Matheus Boa, Matheus Boa Matheus continua com o frenec dele Lindo Com o frenec Ah, não Ele foi testar a bola Sem você Nossa, você me chutou Eu não vi que você tinha me chutado Você vai, você vai, você vai Eu embolei todo mundo Ah, foi mal Tá, poxa Eu pensei que eu tinha voado Não, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, era pra eu ter parado ali, cara Você vai, Matheus Tá, pera Eu tenho que resolver o negócio Que isso? Que agressividade Eles estão com o tom de Boa Boa Bora Simbora, rapaziada Uh Assistência do Vitor Gannem E que golaço do Matheus Hudson Não é, galera? Olha isso, galera Uma obra de arte, não é? Vocês tem que concordar comigo Uma obra de arte Essa tabelinha fantástica dos dois, cara Meu Deus Estou emocionado Aí, ó, outro gol do Matheus Outro gol da lenda Outro gol da lenda Outro gol da lenda Que golaço, cortou um, cortou o outro, cortou o ar e a bola Que golaço Que golaço Verdadeiro gol de um, de um Tinha um Tinha um cara bom no Rocket Tinha uma lenda no Rocket Tinha uma lenda, galera Uma lenda Uma lenda Como diz a legenda do Matheus ali, debaixo do nome dele Lenda 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 Uma lenda Ah, não, Vitor Coloca nessa cidade Pra você, pra eu retribuir ele Eu vou, eu tô nela O que que ela não é, não, quando não é pra dar o aéreo, o aéreo vai lá e o aéreo se manda na bola Aí erra No que? Tô com o Sandy Boost Não, 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 não Fica tranquila Boa, boa, boa Matei os dois já Vai lá, Mateus, fica na área Dá tempo Não, não, não Tira Não, lançaram a bola pra cima Tô bem Nossa, o que é isso? Ai Eu queria dar, conseguir fazer replay, que eu não consegui ver o que que tava Como que eu errei aquele chute, Mateus, cê, cê tirou? Não É porque eu dei um chute aí, ah, não, cara Bora, galera Não vamos ficar abalado pelo leite derramado em 7 segundos Dá pra nossa lenda, Mateus Hudson, fazer outro gol Não, eu ia chutar Deixa eu, eu tô mais na frente Boa, Mateus Ai, passou Eu já tô nela Ah, não, Vitor, eu tava na bola, você pode não me chutar Eu também tava, eu ia fazer um aéreo Bora Bom O Vitor vai ter que resolver uma coisa aqui rapidinho, tá? Beleza Enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês, galera Enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês As minhas rodas Bora, galera Galera, a gente venceu, ó, aí, ó Uma batalha de time aí, né, galera Bora aí Fozinha A gente pensa que com o rosa vai ganhar da gente, ó A gente tá viajando Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ah, eu joguei foi assim, né Pô, mas se tivesse um negócio preto Se tivesse preto aqui, ó O negócio ia ficar top, hein Um preto Se tivesse um preto aqui, ó Negócio de escuros Preto Se tivesse um Pô, se tivesse um preto, ó Ia dar bem, cara Ia dar bem Ia ser top Agora, vamos lá com a escala de cobra Ih, cobra Ah, cara, eu não sei Esse assim fica top Sim, fica melhor Ah, eu juro que eu não sei, assim Ah, não, cara Eu acho que eu vou Acho que eu vou, assim, de octane mesmo Esse cara é muito grande Esse aqui é comum demais Comum demais Lá também Esse aqui é muito bom Dominos Dominos rex Dominos rex Dominos rex Nossa, aqui tem preto Nossa, ainda bem É, aqui é muito preto Tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Nossa, todo preto Tá pega Nossa Nossa Nossa, se tivesse um jeito de ficar assim, galera Nossa, olha, é galáctico esse Esse ficou tipo a galáxia E assim fica top também, né, ó Olha o Dominos, galera Ficou muito top Assim, ó, ficou muito top Galera, vai ser assim, né, galera Vai ser assim O negócio que a gente vai arrumar, galera E galera, eu vou ficando por aqui Foi muito legal, gente Vocês assistindo a gente ganhar Eu, MVP Falou e fui Você viu o vídeo até aqui Então, muito obrigada Deixa o like e se inscreve no canal Falou, fui Até a próxima Tchau